A gente está trazendo aqui uma pauta que rende aí zilhões de edições, né? A nossa pauta vai falar de mulheres no mercado de trabalho. E a gente convidou a Cristina Santos, da Nova Light. Ela é supervisora de controladoria e RH na Nova Light. Tudo bom com você, Cristina? Oi, Rosa. Boa tarde, tudo bem? Quero também cumprimentar os ouvintes aí da Rádio Mega Brasil. Quero dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês e com esse tema muito importante, né? Sim, falar das mulheres em todos os sentidos é altamente relevante. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente tem muita coisa ainda para construir, né? Exato. Ainda estamos dando passos de formiguinhas. A bem da verdade é quando a gente pensa no Brasil, né? E até mesmo em alguns no mundo, né? Dependendo do país, acho que até está um pouco pior que o Brasil. Exato. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem algum dado de que, embora as mulheres representem quase metade da população mundial, a representatividade feminina no mercado de trabalho e em cargos de liderança ainda é menor que a masculina. Sim. Aí eu queria que você contasse, partindo desse gancho, né? Essa sua história dentro da Nova Light, o que a Nova Light está trazendo como mudança, né? Para mudar esse mindset da sociedade com relação às mulheres, né? Porque existem também preconceitos, né? De que o mulher não pode isso, não pode aquilo, não tem capacidade. Então eu queria que você contasse um pouco essa história. Assim, eu posso dizer que esse processo de ter, assim, um percentual maior de mulheres na Nova Light do que de homens, ele ocorreu de uma forma natural, principalmente na fábrica de minas, né? Só que, assim, a Nova Light, ela é uma empresa que não tem nenhum tipo de ideologia, né? Porque, assim, o que nós levamos em consideração são as competências, né? As habilidades para um preenchimento de uma vaga, né? E, como eu disse, em Minas aconteceu que foram chegando mais currículos femininos do que masculinos. E, quando nós demos conta, a empresa estava com uma equipe 100% feminina. Inclusive, a liderança, né? É feminina. E nós ficamos muito felizes em saber que, dessa forma, nós estamos contribuindo para a inclusão de mais mulheres no mercado de trabalho, né? E nós estamos também, claro, abertos para receber currículos femininos, né? Sem nenhum tipo de ideologia. Mas, assim, por enquanto, a empresa está se mostrando muito eficiente, né? Da forma que está composta. É, você quis dizer que também vocês estão abertos para receber currículos masculinos, né? Sim. E que também não tem, nesse contexto, nenhum tipo de ideologia, o segregacionismo, nada disso, né? Sim. Muito bem. Me conta uma coisa. Esses cargos que estão na Nova Light, você, por exemplo, é supervisora de controladoria. O que é controladoria? Assim, como é que funciona? Porque parece que é um cargo altamente masculino, né? Assim, até pronunciando esse substantivo aqui, né? Como é que é? Ah, sim. Eu estou como supervisora de controladoria e RH, né? Não sei se você viu o barra RH aí, né? A controladoria, ela faz todo um estudo estratégico, né? Para controlar os custos da empresa, um planejamento estratégico, para controlar a saúde financeira da empresa, né? Com centros de custos. Então, esse é o trabalho do Departamento de Controladoria. Hoje, essa equipe da Nova Light é composta por 52 colaboradoras, é isso? Ou já aumentou? Não, no geral, nós temos uma planta, uma fábrica, né? No Paraná, uma fábrica em Minas e um escritório comercial em São Paulo. E, ao todo, nós temos 80 funcionários. Só que, em Minas, é 100% feminino. São 52? 65% das mulheres. 65% da equipe são mulheres. Entendi. Muito bem. O que que levou a Nova Light a compreender esse novo momento social, onde as mulheres devem ser mais valorizadas profissionalmente? Você já explicou um pouquinho sobre isso? Aí, eu queria saber o seguinte. É possível ter uma equipe empenhada e comprometida, sendo mulheres a maioria? Assim, ó, veja só, teve o 8 de março, né? Que foi o Dia das Mulheres, né? E o nosso tema, ele foi sobre mulheres que inspiram. E aí, o que que nós levamos em consideração? Foram até vários profissionais lá pra falar sobre esse tema de mulheres que inspiram. E aí, nós levamos em consideração o empoderamento feminino, né? Nós contamos a história das mulheres no mercado de trabalho, né? Que elas vêm se destacando no mercado de trabalho ao longo desses anos. Entre vários temas que as mulheres, elas conseguem fazer diferença na sociedade, né? Pela capacidade de ser determinada, de ter um pensamento coletivo, prezar o trabalho em equipe. De serem muito comprometidas, criativas. E é o que a gente vive hoje na Nova Light. Eu estudei um pouquinho, né? Desse tema de mulheres, né? Principalmente nesse 8 de março que nós fizemos, que eu, como RH, participei deste evento, né? Inclusive, contribuí com este evento. E aí, nós vemos que no ano de 1930, em estruturas industriais como a Nova Light, as mulheres, elas tinham poucos direitos, né? E muitas limitações. E assim, a Nova Light em si fica muito feliz de saber que no nosso dia a dia, tanto nós podemos contribuir com a evolução das mulheres, né? Como enxergar nelas a capacidade de ser líderes, né? Muito bom. Então, eu queria agora fazer uma pergunta mais abrangente, né? Mas eu pedindo uma opinião também, né? Você acredita que ainda esse preconceito de gênero que existe no mercado de trabalho, ele ainda vai durar muito tempo? Olha, eu vou ser sincera com você, Rosa. Eu acredito que sim, né? E se tratando das mulheres, assim... Tudo que existe um padrão, né? De certa forma, quando há mudanças, né? Que hoje nós vemos as mulheres ocupando cargos no mercado de trabalho. Então, assim, tudo que tem mudança, de certa forma, gera um tipo de resistência, né? Então, assim, quando essa mudança, ela gera resultados positivos, aí as pessoas começam a ter um olhar diferente, né? E, assim, é o que está acontecendo com as mulheres. Elas vêm ocupando espaço, mostrando o empoderamento, a capacidade de gerir um cargo, de gerir uma equipe, que pode até existir um preconceito aqui, outro ali, mas, de uma forma geral, a própria sociedade não tolera, né? Esse tipo de coisa, né? Então, querendo ou não, vamos dizer assim, as mulheres estão prontas, né? E a sociedade, mais do que nunca, precisa acolher as mulheres no mercado de trabalho. Deixar de ter esse tipo de diferenciação, de preconceito, né? Que acaba ficando, né? sendo intolerável, né? Muito bem. Além do seu cargo, você poderia elencar, assim, quais outras funções que estão presentes na Nova Light? Que tem mulheres? É, que tem mulheres. Sim, aí, como eu disse, né? Tem eu, no RH, né? E na controladoria. No marketing também tem uma liderança feminina. No comercial também, nós temos uma coordenadora comercial. e na logística também temos liderança feminina. No financeiro, na produção, temos mulheres no comando. Maravilha! Então, assim, alguns desafios no ambiente de trabalho, hoje, eles são absolutamente trabalhados a partir do que a gente chama de autoconhecimento. De gestão de conflitos, orientação, né? Para resultados. Esses caminhos são altamente funcionais, né? Aí você consegue também medir desempenho, né? Quando você aplica isso com a sua equipe, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Muito bem. Você acha, você já falou que ainda vai durar um pouquinho esse preconceito, né? Você acha que a porcentagem de mulheres na companhia, você falou que é 75% hoje, né? 65. 85? Meia, 65. 65. 65. 65. Isso. E você acha que é mito que toda mulher compete com a outra dentro do ambiente de trabalho? Sim. Olha, Rosa, inclusive, nesse evento aí do dia 8, nós deixamos muito claro isso para as mulheres, né? Nós falamos para elas, olha, meninas, vocês veem que os homens eles são unidos. e as mulheres muitas das vezes elas competem entre si, porque assim, é um pouco que natural. Então, para ganhar esse espaço, vocês têm que se unir cada dia mais. Dar força umas para as outras, aprender umas com os erros alheios e unir forças para cada dia mais ocupar o espaço que é de vocês. é, eu noto que você realmente é uma pessoa assim, uma profissional que estimula, né? Sim. Você faz com que a pessoa, com que a sua colaboradora se sinta motivada, focada, comprometida, que supere desafios, né? Sim. Isso é muito importante. Você quer deixar uma mensagem sobre esse trabalho, alguma mensagem especial para os nossos ouvintes e seguidores? Você falando de mulheres ou no geral, você diz? Uma mensagem baseada nessa filosofia de trabalho que você vem desempenhando dentro da Nova Light. Olha, eu vou dizer aqui também que é um tema bastante importante que nós estamos desenvolvendo na Nova Light como RH, que assim, o RH, ele tem um papel muito importante e muito estratégico, né? Nós estamos, assim, com foco em desenvolver pessoas e o nosso maior objetivo é preparar líderes que levem a sua equipe a voar alto e tendo como alvo o engajamento da equipe, a motivação, o atingimento de metas e assim, isso faz todo sentido, né? Não só para as mulheres, mas assim, numa equipe como um todo. E no momento, nós estamos com um projeto de liderança que chama Projeto Líderes a bordo. Ele simula um voo em direção ao sucesso. Isso daí foi uma iniciativa do RH, mas claro, teve o comprometimento da diretoria, do departamento do marketing e nós trabalhamos um tema de viagens, né? e o que se pretende é conectar todas as unidades Paraná, Minas e São Paulo para capacitação do time como um todo. E nesse ano de 2023 também tem as campanhas de conscientização, né? E aí nós aproveitamos o Márcio Lilás e falamos sobre saúde mental, né? Porque assim, as mulheres elas, nos seus papéis, elas acabam tendo multifunções, né? Que acabam gerando muitas sobrecargas, né? E com todas essas responsabilidades acaba que elas ficam com a mente com a saúde mental, vamos dizer assim, debilitada. então esse nosso tema de mulheres que inspiram em saúde mental, nós trabalhamos com dinâmicas, levamos profissionais da saúde, sabe? Para reforçar, olha mulheres, vocês precisam se unir, vocês precisam ainda mais ganhar, né? Seu espaço com muita leveza, com muita competência, porque assim, naturalmente elas são muito competentes, né? Elas são mulheres fortes, né? De sucesso e elas têm que se autoconhecer e se autovalorizar. E assim, foi um evento muito bom que levou as mulheres a refletir, teve muita emoção, assim, teve um evento, uma dinâmica que a gente fez que a gente via assim, as lágrimas assim, correndo, sabe? Para dizer, nossa, estão me valorizando, estão me reconhecendo, sabe? Foi muito legal isso daí. Muito bem. Cristina, tudo que você passou para a gente aqui nessa breve entrevista, nossas entrevistas têm aí um limite, elas são inspiradoras. Além da gente trazer, o programa, inclusive, ele quer inspirar. Então, a gente está falando também numa rádio corporativa com profissionais de diversos segmentos, principalmente de marca de comunicação, formadores de opinião. Então, é importante você trazer essa inspiração como profissional de controladoria RH da Nova Light para que outros também sigam essas ideias, né? Que tenham programas, que venham a estimular, emocionar, tocar, a fazer com que a colaboradora se autoconheça e que ela progrida, que ela evolua e que ela eventualmente vire uma líder, né? Dentro da companhia. Foi um super prazer aí falar com você, é muito rápido, mas assim, a entrevista tem esse objetivo, inspirar, tá? Tá certo. Eu agradeço e se você quiser deixar algum recadinho final. Tá certo. Eu estou aqui, né, em nome da empresa Nova Light, eu agradeço muito o convite, quero dizer também que foi um prazer, né, dividir nosso posicionamento com vocês e com o público da Mega Brasil, da Rádio Mega Brasil. Eu vou falar rapidamente sobre a nossa empresa, que é uma indústria nacional de iluminação com quase 20 anos de história, que valoriza o capital humano, né, as relações locais e ela contribui para a geração de empregos. Como eu disse, nós temos uma planta no Paraná, em Minas e São Paulo, e nós procuramos capacitar os nossos profissionais e aí, caso haja interesse em conhecer mais da nossa empresa, aqui atrás, né, tem o nosso site, onde vocês podem ter acesso aos nossos produtos, aos nossos lançamentos, à nossa história e também, quem tiver interesse, né, de enviar o seu currículo. Muito bem. E recado, ótimo, eu, se for morar em Minas Gerais, vou mandar meu currículo. Será muito bem-vindo. Marina, prazer te conhecer, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rosa, eu que agradeço. Essa é a presença do programa, inclusive. Tá certo. Fazendo a nova light. Obrigada. Tá certo, muito obrigada.